Bom galera, vamos aí para mais um vídeo rapidão de Cuphead Para quem está com dificuldade de derrotar a Sally Pode seguir esse vídeo aqui para tirar nota A ou nota S, beleza? Eu fiz no especialista Para começar aí nessa primeira fase dela, a gente fica bem próximo dela atirando com o Bacamarte Quando ela virar essa bola aí para cair em cima da gente, é só a gente usar um dash aí É só correr debaixo dela Que ela nunca vai acertar a gente, é bem difícil E aproveita sempre para dar os parrys nesse coração Que é bem difícil dar parry nessa fase Eu não consegui, só se tiver algum outro jeito, mas eu não consegui achar nada Que dê parry além desse coração Nos planetas na terceira fase dela e das rosas no final Na segunda fase dela, que também é bem tranquilo de ficar bem perto usando o Bacamarte Ela vai dar os mesmos ataques A diferença é que vai cair esses ratos aí Lá de cima da fase, lá de cima do cenário Quando eles caírem no chão eles vão quebrar Esses aí é bem tranquilo de desviar E os ratos que ela soltar aí pelo guarda-chuva É os ratos que vão continuar andando no chão Então esses vocês tem que tomar cuidado Aqui também é bem tranquilo, fica atirando com o Bacamarte próximo dela Esse planeta que vai aparecer se vocês destruírem ele Vai ter mais um objeto ali que dá para dar parry também Eu não, nesse vídeo eu não fiz isso Eu preferi derrotar lá rápido aí porque eu estava achando que ia cair alguma rosa rápido aí Para dar um parry, mas demorou para caramba Então o final do vídeo aqui ficou um pouco comprido Quase que eu não consegui derrotar ela antes dos dois minutos aí Porque demorou, caiu uma rosa ali para dar o parry Mas eu não consegui aproveitar Então eu enrolei para matar ela e derrotar ela Para eu conseguir dar o terceiro parry Para a gente conseguir a nota S Mas aí é bem simples Ó, mais uma rosa que eu não consegui dar o parry Então se você deixar para o final pode ser que complica Para a gente conseguir a nota S aí Por conta do tempo, beleza? Então se vocês conseguirem Quando ela soltar o coração na primeira fase dela Umas duas vezes e depois quebrar aquele planeta Para dar o parry no objeto que tem dentro Eu acho que pode ser melhor assim Do que fazer do jeito que eu fiz no vídeo aí Quase que deu dois minutos Acho que deu um minuto e... Um minuto e cinquenta e sete Mas consegui o bônus de HP E as aparadas três ali Deu tudo certinho E é isso aí Espero que o vídeo possa ajudar vocês A conseguir um tempo melhor que o meu E se inscrevam aí Na playlist de Cuphead aqui do canal Tem mais dicas para outros boss também Beleza? E é isso aí, tamo junto